Tô voltando hoje com a segunda edição de um novo quadro que a gente inaugurou aqui no programa no mês anterior, onde eu vou responder as dúvidas que vocês deixam aqui na caixa de comentários do YouTube. Bem-vindo a mais um Saque Vetorizaí! Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, esse espaço onde você aprende sem sofrer e onde eu respondo a todas ou quase todas as suas dúvidas. Se você tá chegando por aqui agora, já se inscreve aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelos nossos conteúdos. E já deixa o seu joinha antes da gente passar pra nossa sessão de respostas. Esse vídeo acontece uma vez por mês e se você quiser ter uma dúvida que apareça aqui, é só você usar a hashtag Saque Vetorizaí, porque mensalmente eu vou varrer os comentários procurando por essa tag e você pode ter a sua dúvida respondida. Então, deixa aqui o seu comentário, usa a hashtag Saque Vetorizaí, bora lá respondendo essas perguntas. Primeira pergunta é da Nicole C. Gabi, que vídeo f***? Na criação de um logotipo, usando uma fonte totalmente grátis, é permitido modificar essa fonte ou isso implica em direitos autorais? Essa é uma ótima pergunta, inclusive vale um vídeo só sobre isso, sobre direitos autorais, direitos de uso de imagem, de fonte. Pra você usar uma tipografia num projeto comercial, você tem que se certificar de que essa tipografia dá autorização pra esse tipo de uso. Mesmo que você baixe uma fonte gratuita, vamos lá, do da fonte, que foi colocada ali pelo próprio criador, você tem que prestar atenção qual é a licença que tá associada a essa fonte. Muitas das fontes que estão ali são gratuitas e tem permissão pra uso comercial, mas algumas só liberam o uso pessoal. Então pra você fazer um projeto pra você, um projeto de faculdade, então você tem que prestar atenção na licença que vem acompanhando, é um texto de tesinho que sempre vem acompanhando o arquivo da fonte, se você tem autorização ou não. Vale lembrar que as fontes do Google e as fontes da Adobe, que você acessa quando você assina a Creative Cloud, todas elas são disponíveis e têm autorização pra uso comercial. Então você pode usar as fontes que estão lá no Adobe Fonts sem dor de cabeça. No Google Fonts também. Próximo comentário é do Alexandre Gonçalves, ele comentou no vídeo Photoshop ou Illustrator. Amo o canal e sempre acompanho quando posso. Gabi, amo os dois programas. Mas a minha dúvida é se pra fazer um layout, por exemplo, o melhor seria o Illustrator, mas quando esse layout for usar uma imagem como uma foto, noto que quando joga uma foto no Illustrator, ela sempre perde a qualidade. Como mudar isso? Ou não há como? Bom, primeiro de tudo, layout sempre o recomendado, o layout com texto, o recomendado é que você faça ou no InDesign ou no Illustrator. Se você tiver alguma foto que você precise trabalhar, recortar fundo, melhorar a qualidade, mexer, enfim, na foto de modo geral, você vai fazer no Photoshop e você vai exportar lá pro Illustrator. O que você tem que estar muito atento é a qualidade que você vai levar essa foto pra que seja compatível com a qualidade que você tá trabalhando lá no seu arquivo de Illustrator. Então, se você tá trabalhando pra impressão, você tem que começar abrindo um arquivo. Usando o preset de impressão, você encontra lá naquela caixinha inicial de criação de documentos e colocar em 300 dpi. Preste atenção também pra você trabalhar no Photoshop com um tamanho que seja compatível. Às vezes a gente tá trabalhando com uma foto em pixels e ela tem muitos pixels, mas ela tá com uma resolução, por exemplo, de 72 dpi. Quando você joga essa resolução pra 300, a imagem diminui de tamanho. Então, você pode estar trabalhando com uma fotinha, sei lá, de 5 centímetros sem perceber. Tem um vídeo muito legal aqui, onde eu falo sobre resolução de imagem pra arquivos de grandes formatos, tipo outdoor. Eu vou colocar aqui na descrição pra você poder ver, pode te dar uma boa luz nesse sentido. Isso posto via de regra, não tem nada no Illustrator, assim, que automaticamente reduz a qualidade da imagem. Se você estiver trabalhando com a resolução e o tamanho corretos, tudo tende a caminhar bem. Espero ter ajudado. O próximo comentário é do Guilherme Rocha, no vídeo sobre vetorização de imagens. Mas e a questão de cores nessa imagem dos balões? Importante dizer que nesse vídeo eu vetorizei uma foto de alguns balões. Fica dessa forma ou você as manipula novamente depois? Muito importante. Sempre que você vetoriza uma imagem, esse tem que ser o último passo de trabalho daquela foto, daquela imagem. Você até pode selecionar os vetores que o Illustrator cria depois que ele faz aquela função do traçado da imagem. Só que isso não é viável, porque embora você possa selecionar os grupos, a gente tá falando de milhares de fragmentos, dependendo do tamanho da foto, podem ser milhões de pedacinhos que estão ali juntos criando aquela ilusão daquela imagem. Então, se você precisar alterar a cor de alguma coisa, eu recomendo que você leve pro Photoshop, faça a edição da foto mudando a cor e, por último, leve pro Illustrator pra mandar rodar o traçado da imagem, tá bom? Pergunta da Laís Pereira no nosso vídeo antiguinho sobre linhas e grids e réguas. Como apagar as linhas da régua? Bom, eu acho que você tá falando das linhas de grid, né? Aquelas linhas, as linhas de guia que a gente puxa. Você pode deletar normalmente, selecionar. Primeiro de tudo, você tem que ir em Exibir e pedir pra desbloquear as guias. E aí, dessa forma, você vai poder selecionar as guias como qualquer outro objeto dentro do Illustrator e mandar deletar no Delete mesmo do teclado. Se você não quiser deletar as suas linhas, se você só quiser tirar elas do teu artboard, você também pode ir no menu Exibir e pedir pra ocultar as linhas de guia. Você tem atalho pra todas essas funções. Eu não sei de cabeça agora, mas o Illustrator indica lá do lado, né? Se você for no menu Exibir, ele vai te dizer qual atalho. É legal memorizar, embora eu não tenha memorizado. Se não me engano, é Ctrl ou Cedilha, mas enfim. É bom memorizar porque você pode rapidamente tirar ali a visualização das guias. Um outro recurso que você também pode utilizar é a Exibição de Corte, que também tá no menu Exibir e que esconde tudo que tá fora do artboard. É um recurso novo do Illustrator, o InDesign tem isso desde sempre. Mas é um recurso muito legal que, além de esconder tudo que tá em volta, ele esconde também as linhas de guia. Então, dá uma checada aí que eu acho que isso pode te ajudar. Heloisa Borges perguntou no vídeo sobre desenho espelhado. Boa noite, muito bom o tutorial. Porém, o meu espelhamento fica com espaço de alguns milímetros. Não espelha totalmente do centro. Poderia me ajudar? Bom, não sei o que pode estar acontecendo. Eu precisaria olhar o seu arquivo. Mas um palpite é que talvez o grid de pixels esteja habilitado. Esse grid de pixels é uma dor de cabeça até que você aprenda a desabilitar ele. Ele é responsável por 5 em cada 10 infartos, junto com a ferramenta de grid de perspectiva. Pra você desabilitar ele, é só você ir no canto superior esquerdo. Você vai ter um íconezinho de alguns quadradinhos com imã. E o que esse grid de pixels faz é justamente alinhar os seus objetos a um grid de pixels invisível. Pode ser isso que tá acontecendo. Tenta checar isso daí. Vê se funciona. E se funcionar, me dá uma devolutiva. Se não funcionar, também. Lucas de Lozano perguntou. Obrigado pelo conteúdo. De nada. No caso da criação de um logotipo, eu uso RGB. Mas, posteriormente, quando eu vou criar um cartão de visita, teria que ser CMIC. Como eu procedo nessa mudança se antes eu tinha criado o logo em RGB? Pergunta super importante, que tem um vídeo dedicado a ela, que eu vou colocar aqui na descrição pra você assistir. Sempre que você cria um logotipo, você precisa criar todas as variações possíveis pra você entregar pro seu cliente. Então, você tem que ter uma versão em RGB pra ele usar nos projetos de tela. Você tem que ter uma versão em CMIC pra ele usar na impressão. Você tem que ter uma versão PB, além de todos os formatos de arquivo que você puder exportar. Em TIFF, em PNG, em PDF também é legal entregar. Depois de você criar o seu logo em RGB, se você tá trabalhando, tá acostumado a trabalhar em RGB, você precisa criar um outro arquivo em CMIC e colar esse logo lá dentro desse arquivo CMIC pra você poder gerar essa versão pra impressão. Você vai observar que as cores vão mudar. Inclusive, isso é uma piada na internet, né? Porque RGB, as cores são sempre muito mais vivas e no CMIC elas meio que morrem. Mas isso é normal porque o espaço de cor RGB é diferente do espaço de cor de impressão CMIC. Tá tudo tranquilo e é importante, inclusive, você explicar isso pro seu cliente pra ele não reclamar com você que ele queria aquele verde neon que ele tá vendo lá na versão em RGB. Então, faz isso que eu te falei e assiste esse vídeo pra você não errar mais nisso, tá bom? Marcos da Silva Sousa perguntou Boa tarde, Gabi. Eu faço as minhas ilustrações no Illustrator, gosto muito. Mas, às vezes, quando eu posto uma rede social, seja Instagram ou Facebook, algumas vezes as cores parecem borradas. É como se a qualidade baixasse. Se puder, faz um vídeo sobre isso. Novamente, eu teria que ver o seu arquivo pra ver o que tá acontecendo. Mas, pra tentar te ajudar, eu posso te dizer como eu faço e nunca tenho problemas fazendo desse jeito. Pra as redes sociais, quando eu faço uma ilustração, eu sempre crio um arquivo em 1080x1080 ou por 1080x1350. Lembrando que essa anotação de tamanho é sempre largura primeiro e altura depois. Então, 1080 de largura, 1350 de altura. Com 72 dpi. Se você for usar efeitos como blur, como sombra, você pode trabalhar com 300 dpi dentro do Illustrator. Mas, quando você for exportar, você exporta pra web. Vai lá no menu arquivo, tem uma opção de salvar como, que é salvar pra web. Desse jeito, você já fazendo o arquivo no tamanho que ele vai ser publicado, eu nunca tive problemas. Eu também uso o formato de exportação PNG. Não gosto de salvar JPEG. Novamente, a gente vai ter um vídeo aqui explicando a diferença entre um formato e outro. Também tá aqui na descrição. Mas, já dando spoiler, o PNG não comprime as imagens. Ao contrário do JPEG que comprime. Pode criar essa sensação borrada que você tá reportando, tá? Pergunta do Farol Audiovisual. Na nossa série sobre os segredos dos designers profissionais. Até quantos por cento posso calçar o preto com cian e não ficar azulado? Aquela calçada, pro preto ficar mais chapado. Então, isso é muito importante. Se você não quiser que o preto puxe pra uma determinada cor, você tem que fazer uma combinação nas cores na hora do calçamento. E se você não tá entendendo nada do que eu tô falando, novamente, vai assistir o vídeo sobre os segredos dos designers. Também tá aqui na descrição. Mas, basicamente, calçar o preto é você adicionar outras cores junto do black. Então, você pode colocar junto do cian um pouquinho de magenta e um pouquinho de amarelo. O efeito contrário também é verdadeiro. Se você quiser ter um preto mais azulado ou um preto mais quente, você vai colocar ou só cian ou só magenta. Mas, o mais importante de tudo é você não pesar a mão e colocar 100% de todas as cores. Porque, senão, vai acontecer o quê? Vai ficar um mingau na hora que você for imprimir. Nenhuma máquina suporta 400% de carga de cor. Isso vai variar em função, inclusive, do papel que você estiver imprimindo. Então, você tem que falar com a gráfica qual é a carga máxima que aquele papel que você escolheu suporta. E trabalhar nesse sentido. Se for um papel jornal, por exemplo, ele vai aguentar mais ou menos uns 200%. Então, você vai poder ter 100% de uma cor e 100% de uma segunda cor. Dando aqui um exemplo, você soma ali os 200% do papel suporto, tá? Na dúvida, fala com a gráfica. Eu sempre falo isso aqui. A gente tem que ser amigo dos gráficos, dos produtores gráficos. Eles nos ensinam muito e nos livram de muita roubada, tá bom? Bianca Lacerda Miller pergunta... Como alterar os elementos dentro do clipping mesh quando se usa a opção Draw Inside? Bianca e todo mundo que tem essa dúvida. É só você clicar duas vezes da mesma maneira como você faria se você tivesse criado o clipping mesh usando o atalho CTRL 7. Clica duas vezes, você vai entrar lá dentro do objeto. E depois você clica duas vezes pra sair quando você tiver terminado lá a edição que você precisa fazer, tá bom? Pra liberar também é a mesma coisa. É só você selecionar o objeto que você mascarou usando o Draw Inside e dar o CTRL 7, que é o mesmo atalho que a gente usa no caminho tradicional. Bruno Borja comentou no nosso vídeo super assistido texto no Illustrator. Excelente vídeo. Existe aquele mecanismo de grade de linha de base do InDesign no Illustrator? O Bruno tá se referindo ao Baseline Grid e não. Infelizmente não existe. Na verdade eu tenho uma ideia de fazer um vídeo só com sugestões de melhoria pro Illustrator. Coisas legais, recursos, ferramentas que existem em outros programas da Creative Cloud que o Illustrator podia incorporar. Então eu aproveito pra te pedir se você tiver alguma sugestão de recurso de melhoria pro Illustrator. Deixa aqui um comentário que vai ter um vídeo sobre isso. A Adriana Carneiro comentou também no vídeo dos segredos dos designers, a parte 2. Top, quero a parte 3. Uma dúvida na questão do preto. E o preto de registro? Antes de mandar pra gráfica, eu costumo usar ele. Então Adriana, o preto de registro, que é aquela corzinha que tem um alvozinho bem na palheta de swatches, é uma cor que traz uma informação pra impressora de que ela tem que aparecer em todos os filmes. Dando dois passinhos pra trás pra ficar mais claro. Quando você tá fazendo uma arte pra impressão, você exporta seu arquivo e a partir dele, lá na gráfica, né, vamos falar da impressão offset. Eles vão formar 4 filmes. Um pra cada cor. Então você vai ter um filme só com as coisas que tiverem cian, só com as coisas que tiverem magenta, outro com amarelo e outro com preto. Então vamos supor, você tem uma bola vermelha que vai ter 100% de magenta, 100% de amarelo. Essa bola vai aparecer no filme, tanto do magenta quanto do amarelo, ok? No caso da cor de registro, ela é uma cor que tem 100% de todas as cores. Ela é um preto 400%. É como se fosse um preto calçado que contém a mistura de todas as cores no seu potencial máximo ali de 100%. O que isso significa? Que se você colorir um elemento com essa cor de registro no seu trabalho, você vai ter 100% da carga de cor sendo aplicada naquele objeto em todos os quatro filmes. Esse recurso existe pra que você possa ter as marcas de registro que precisam estar em todos os filmes pra que o gráfico possa alinhar um filme com o outro lá na hora da produção. Mas você nunca deve usar pra colorir um elemento de fato dentro da arte, tá bom? Essa é uma cor de apoio que realmente você só deve usar nas marcas de corte, nas marcas de registro, tá bom? A gente pode falar mais sobre esses elementos de impressão. Isso dá um bom vídeo também. O Davidson Trader comentou no nosso vídeo em design basicão. Quando joga as fotos, ficam com péssima qualidade. O que pode ser? Davidson, muito provavelmente você tá observando um recurso do InDesign que trabalha com imagens em baixa resolução pra que você tenha mais performance. Então sempre que você joga uma imagem no InDesign, ela vai entrar com uma qualidade super podre porque é só pra você visualizar, posicionar e diagramar com aquela imagem ali. Se você quiser mudar a visualização, é só você ir na parte de baixo, tem um botãozinho, você clica. Vai tá aparecendo aqui pra vocês a demonstração. E você pede pra você ter as imagens em alta qualidade, a visualização das imagens em alta qualidade. Ele vai mudar pra você. Não recomendo que você trabalhe nesse modo o tempo todo pra que você possa, como eu falei, ganhar performance, ganhar velocidade. Mas de vez em quando você pode habilitar o recurso pra ver, dar uma olhada melhor como tá o trabalho, né? Na qualidade máxima. Robert de Oliveira Ramirez comentou, esse aqui é um comentário fofo. Ele usou a hashtag Saque Vetorizaí. Gostaria de agradecer muito a você e a Alice, que é a minha editora querida. Você não tem portfólio? Por nos ajudar. O Vetorizaí está me ajudando muito na minha transição do Corel para o AI. Glória, voz e senhor. Com a sua dinâmica de ensino e com a edição dela, o aprendizado fica show. E se um dia eu largar a CLT, foi por incentivo da Alice. E não vou me arrepender. Como que eu vou arrumar cliente? Ela parece ser nossa amiga de verdade. Ela joga real e não esconde nada. Fala dos perrengues e como contorná-los. Amo vocês. Obrigada pelo recadinho carinhoso, viu? Eu fico até emocionadinha. Nossa! Agora, pra fechar, o comentário mais incrível que eu recebi até hoje. Luana Gonçalves comentou no vídeo sobre exportação de logo. Gabi, sua voz é tão doce, sério. Dá vontade de te ouvir até dormindo. Adoro o seu conteúdo. Gratidão. Então, em homenagem a esse comentário maravilhoso, eu, como grande fã, vou terminar o vídeo de hoje com um ASMR inédito aqui no Vetorizaí. Eu vou ficando por aqui. Deixe o seu comentário pra participar do próximo saque Vetorizaí. Um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau